Não tem acordo, não, não tem conversa Este povo é de Deus, este povo é separado É nação santa e eleita Não adianta, não, para ouvir com seus acordos Temos algo a conquistar, nada nos fará voltar Ganar é o nosso amor Quando as pragas vieram sobre o Egito Faraó em desespero, tenta Moisés se iludir Eu vos dou permissão para sacrificar Ao vosso Deus adorar, sem precisar sair daqui Disse Moisés, aqui tem abominação Aqui não dá para servir, aqui não dá para adorar Vamos sair daqui, enfrentar o deserto Sacrificando a Deus, até em Canaã chegar Não tem acordo, não, não tem conversa Este povo é de Deus, este povo é separado É nação santa e eleita Não adianta, não, para ouvir com seus acordos Temos algo a conquistar, nada nos fará voltar Ganar é o nosso amor Ainda existe, paraó, e disse, vai Sacrificai ao vosso Deus, mesmo assim no deserto Só peço que não vá tão longe, ô Moisés Dê um jeito, mas contando que fiqueis aqui por perto Outro acordo, para o tempo eu vou fazer Deixai aqui vossas mulheres, vosso gado, pelo menos Nenhuma ovelha, nenhum gado vou deixar Nenhuma unha sequer, paraó, fique sabendo Não tem acordo, não, não tem conversa Este povo é de Deus, este povo é separado É nação santa e eleita Não adianta, não, para ouvir com seus acordos Temos algo a conquistar, nada nos fará voltar Ganar é o nosso alvo Tentam fazer estes acordos, dizem somos um só povo Fiquem por aqui por perto, por que não ir de novo? Pra que tanta diferença, é melhor uma só trença Afinal, Deus é um só É que o Deus dessa igreja, ele é santo e não aceita O pecado, a impureza, ou é mundo, ou é igreja Ou é ímpio, ou é santo E se quiser, pra o céu subir E se quiser, pra o céu subir Então tem amor Tem que o exito abanar Então fazer estes acordos, dizem somos um só povo Fiquem por aqui por perto, por que não ir de novo? Pra que tanta diferença, é melhor uma só trença Afinal, Deus é um só Mas é que o Deus dessa igreja, ele é santo e não aceita O pecado, a impureza, ou é mundo, ou é igreja Ou é ímpio, ou é santo E se quiser, pra o céu subir Tem que o exito abandonar E se quiser, pra o céu subir 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 E aí